E eu gostaria até de fazer um apelo para o torcedor, tá? Que deixasse o time trabalhar, que deixasse o time jogar. Porque essa semana aqui, quatro, cinco torcedores, seis outros torcedores vieram hostilizar os jogadores. Isso não ajuda. Isso, eu faço um apelo para o torcedor. O torcedor não ajuda, são jogadores jovens que estão chegando no clube e o torcedor sair de casa para vir aqui hostilizar jogador, ameaçar jogador. Isso aí, ele não contribui em nada. Ele só prejudica o trabalho do treinador, da comissão técnica, entendeu? Deixa o time jogar, deixa sair o campeonato, vai depois reclamar. Não reclamar antes. Pode ter certeza, essa meia dúzia de torcedores que vêm aqui está fazendo um desserviço para o clube. Eu nem sei se é torcedor do clube, porque quem faz isso não é torcedor. E o torcedor de verdade apoia, dá tempo e deixa as pessoas trabalharem. Depois que as pessoas trabalharem, nós temos a imprensa para julgar, a torcida pode julgar, mas tem que deixar as pessoas trabalharem.